Quem conhece Cuba, conhece a magia. Magia por trás de todos os temperos, sons e cores. De uma latinidade garibenha que pulsa por toda parte. Na arquitetura das cidades, no charme dos castelos e carros antigos, na natureza das praias e montanhas. Quem passeia por Cuba está em festa. Quem visita Cuba, visita um amigo, um conhecido, que sempre acolhe com alegria o povo brasileiro. Porque a gente sabe ser único. E Cuba também. E quando a gente está em Cuba, também está em casa.